Namastê, lição do curso em milagres do dia 22 de dezembro. A doença é apenas um outro nome para o pecado. A cura é apenas um outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele, a Jesus. Explicação do Mestre Saint-Germain. Viver em eterna comunhão com os princípios da criação de Deus gera milagres e proveu oportunidades de bem-aventurança em vossas vidas agora. Exercer o livre-arbítrio aceitando milagres como meios naturais de expressar vossas energias é o caminho mais rápido para revelar a vossa verdade e vivenciar a plenitude da vossa alma que manifesta milagres agora. Reconhecer o poder de Deus é operar milagres em vossas vidas a cada instante sagrado de vossas evoluções. Cocriando com o Mestre Saint-Germain. Haja com paciência a ciência da paz. Reaprenda a pensar de forma calma e reverência ao ritmo e nos batimentos cardíacos da Mãe Terra. Gratidão. Namastê, família Pax.